...e particularmente as vocações sohascas, e essa comunidade continua lá na comunidade de Santo André, tem ainda os três que estão na teologia, passada por aqui, são os que estão cuidando das raízes, não morreu, não, é só um tempinho de nós cuidarmos das raízes, para que depois a árvore possa fluir, porque é por certo que não é de central nosso, que também é uma excelência, e com certeza tem que te ver isso. Então essa é a segunda manifestação. A intenção nossa, o velho que pediu que eu falasse isso porque é uma reflexão que vem também do conselho, da província, né, do conselho, do conselho, a intenção, a vontade e todo o nosso trabalho, agora, é de reabrir para as vocações aqui no sentado. E é claro que nós estamos fazendo isso com vocês, para um futuro breve, para brevíssimo, dependendo também das vocações aqui, mas a intenção é abrir para as vocações. É uma sementeira, né, aqui é o canteiro dos sementeiros, eles já têm essa vocação, que é dessa comunidade. Nós vamos lá, semeamos, preparamos as mudas, a gente declara o presente, e nós vamos replantando outros canteiros, que é de Campinas, que é de São André. Mas a sementeira aqui precisa funcionar para que o escritório dos sementeiros lá continue, né. Então, vamos já escolhendo, pedindo a Deus que indique para nós as vocações, para que nós possamos retomar o trabalho com o seminário. Amém. 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 Ele foi batizado aqui Ele fez a primeira comunhão aqui Hoje estava falando como presbíteros do seu povo Almir, eu não posso dizer que foi batizado aqui E fez a primeira comunhão até Aqueles que nos ajudam Mas ele foi coroinha aqui Estendendo o seminário Um dos primeiros aí do seminário Já foi nosso coordenador aqui Na obra do São Março do Brasil Agora é conselheiro E está aqui falando, não podemos esquecer Esses pormenores aí Porque mesmo que algumas coisas não dão certo Algumas pessoas resistem pelo caminho Existem esses valores Estas perseveranças que nos encorajam Vamos nos preparar Para bem recebermos a bênção de Deus Pediria que os pais ajudassem a ter a bênção Também pediria que vocês continuassem rezando por nós Por nosso retorno, né? Santo André, Campinas, Presidente de Itácio Para que dê tudo certo na nossa viagem O Senhor esteja convosco E esteja convosco Por intercessão de Nossa Senhora das Graças São Jerônimo Desça sobre vós a bênção do Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força Uma boa missão a todos, um bom domingo Vamos em paz O Senhor vos acompanha Graças a Deus Quão tu nossa vai com nós? Qual a nossa senhora é muito grande? Ou mindsão a todos, um bom domingo Vamos ao André,Isla e Seis O reino da cruz O reino da nossa do chão E sem o caminho Diz Jesus O reino é com a cruz 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 Quando o nome me satisfaz, o teu reato eu quero viver O peito é com a cruz, o meu coração me desiste a Deus O peito é com a cruz, o meu coração me desiste a Deus Eu sei o que eu tenho na idade, na maturidade do que já viveu Mas sempre já terei uma idade, de que é verdade o que eu serei É o povo feliz em passado, do meu passado, que era assim O peito é com a cruz, o meu coração me desiste a Deus O peito é com a cruz, o meu coração me desiste a Deus O peito é com a cruz, o meu coração me desiste a Deus O peito é com a cruz, o meu coração me desiste a Deus O peito é com a cruz, o meu coração me desiste a Deus O peito é com a cruz, o meu coração me desiste a Deus O peito é com o meu coração me desiste a Deus para preservar mesmo a segurança das crianças. Mas o que a gente vê, se tivesse sido feito todos os procedimentos do próprio educador, não teria acontecido isso, porque uma das vezes que fugiu, o educador estava sentado lá na secretária e deixou o menino à vontade, lógico. Adolescente não tem. Não, e segurança que vai lá, se põe a cadeira, tem um que está lá dormindo, se você não põe a cadeira. Às vezes, fica assim, porque o adolescente já não está, não tem uma coisa que ele tem que fazer, porque é próprio do adolescente. Então a gente vai ficar ali, eu vou falar, agora ela já percebeu. Não, alguém falou que está no do adolescente, eu avanço. E olha, os padres, os padres, os padres, os padres. Eles sugeriam os padres, seria o mesmo. O grupo dos padres. Grupo dos padres. Que graça, olha. Estão 100 dólares, estão 100 dólares aqui. Então, eles têm que ficar em cima. Ah, sim, depois é formado o nome, sim, a conjuntada. É, mas depois... Quem vai? Quem vai mandar? Agora quem está assinando o governo do NAC? Põe para quem quer. O padre Paulo também precisa assinar. Vamos com uma prova, né? Já assinou as drogas, né? E a... E a gente vai passar por cima. É, não é, não é. É, não é. É, não é, não é. É, não é. É, não é. Obrigado.